Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você já deve ter percebido em casa que nós não estamos no estúdio da Novo Tempo no Brasil. Continuamos ainda aqui na Andrews University, no Museu de Arqueologia Bíblica Siegfried Horn, numa série especial dedicada completamente a você. No programa de hoje, a doutora Constance Gane nos ofereceu gentilmente a sua sala para que pudéssemos gravar este programa e mostrar alguns artefatos em especial. Artefatos que nos ajudam a contar a história da Bíblia de acordo com o olhar dos arqueólogos, de acordo com aquilo que a Terra nos permite extrair acerca do passado. Muitas vezes, numa sala de aula ou até mesmo numa palestra, quer seja para especialistas ou acadêmicos ou leigos, a presença de um artefato ajuda muito na didática do que se quer transmitir. Por exemplo, eu tenho aqui uma cópia de um vaso cananita. Ele não é original, é claro, mas quando os alunos pegam um vaso desse na mão e têm a real dimensão de como seria o vaso original, como seria um vaso daquele tempo, ele tem uma ideia muito clara do que estamos contando. Talvez até melhor do que apenas imaginar o objeto. Ele pode pegar, tocar, ter uma ideia do tamanho, do volume. Isto ajuda tremendamente para que ele possa reproduzir em sua mente, em seu consciente, aquela declaração, aquela imagem que a arqueologia quer reproduzir. Eu quero mostrar uma outra cópia para vocês. Nós temos aqui uma cópia da Pedra de Roseta, com suas três inscrições, em hieroglífico, demótico e grego. A original dessa pedra está, evidentemente, no Museu de Londres, um museu britânico. Ela foi encontrada em 1798, segundo alguns, 1799, pelos soldados de Napoleão Bonaparte. Quando você está dando uma aula sobre esta Pedra de Roseta e mostrando a importância dela para a arqueologia moderna, ter uma réplica desta pedra, ainda que seja num tamanho menor, como é o caso que apresentamos aqui, torna a aula, a palestra, muito mais didática para aqueles que estão ouvindo. Por isso, os arqueólogos se valem desses instrumentos para narrar a história que eles estão querendo ilustrar. Agora, já que estamos falando, então, de artefatos e sua relação com a Bíblia, deixe-me contar para você uma história, relembrá-lo, na verdade. Você conhece a história de Neemias. Depois do cativeiro babilônico, já na época dos persas, Neemias tinha uma profissão muito importante diante do rei da Pérsia. E Neemias vai exercer um papel fundamental na restauração de Jerusalém. Deixe-me ler uma passagem da Bíblia com você. No mês de Nissã, no vigésimo ano do rei Artaxexes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, Por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei, Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo? Deu para você perceber qual seria a profissão de Neemias? Se não, eu vou explicar para você. Quando ele diz na Bíblia, Eu estava servindo o vinho do rei, isso significa que ele era copeiro do rei. E o que significava ser um copeiro naquela época? Bem, esta era uma função de extrema responsabilidade. E certamente Neemias demonstrou seu caráter para o rei, porque o rei só confiava esta função a alguém que ele sabia que podia ter honestidade. Qual era então a função de Neemias? O que significava ser copeiro do rei e servir-lhe o vinho? Bem, o vinho era servido a um rei, geralmente um rei tinha inimigos, pessoas que queriam a todo custo tirá-lo do trono. Então, um copeiro era aquele que primeiro experimentava o vinho antes de dá-lo ao rei para ter a certeza de que o mesmo não estaria envenenado. Veja, ele arriscava sua vida para salvar o rei. Não somente isto, o copeiro deveria ser alguém de finos traços, alguém de linhagem nobre, pois reconheceria o paladar de um vinho que estivesse porventura estragado e assim não alteraria o paladar do rei. Importante a profissão, não é mesmo? E mais importante ainda é notar que este servo de Deus foi colocado em tal posto diante do rei da Pérsia porque ele realmente demonstrou um grande exemplo do que é ser um servo do Deus Altíssimo. Bem, agora vamos falar do artefato iluminando a história que acabamos de apresentar. Aqui eu tenho justamente um rinton. O nome pode parecer estranho, mas o rinton era justamente isto, um copo persa. Este aqui, novamente, é uma réplica. Um original seria feito totalmente de ouro. Várias vezes a Bíblia fala que os persas tinham grandes, enormes quantidades de ouro e que faziam vasos de ouro, cálices de ouro e vários artefatos deste mesmo metal. Este riton, ou este cálice de ouro, tinha este nome porque aqui os reis colocavam o vinho, a água ou, às vezes, até mesmo um pouco de óleo para fazer a libação. Então nós teríamos uma maneira didática, pedagógica e arqueológica de contar a história de Neemias. Mais uma curiosidade. O riton que temos aqui traz à frente um leão com asas. Alguns podem supor que isto seria um símbolo do reino que a Pérsia acabou de dominar para se tornar um império mundial. E que reino foi este? Ora, se você estuda as profecias da Bíblia, especialmente no livro de Daniel, sabe que a Pérsia, ou a Medopérsia, substituiu a antiga Babilônia. E qual seria o símbolo de Babilônia no sonho profético de Daniel, capítulo 7? Ora, um leão com asas. Pois aqui temos justamente um cálice de ouro persa, tendo um leão com asas em sua ponta. E na outra extremidade, o local onde o rei poderia beber o seu vinho. Um pouco pesado. Mas assim era o costume da época. Vamos continuar com outras ilustrações de como os artefatos nos ajudam a iluminar o mundo da Bíblia Sagrada? Já que falamos em copos, os cálices, as taças, tanto as reais como as sagradas daquele tempo da Bíblia, eram feitos de outros materiais além do ouro. Algumas eram feitas de prata, outras de bronze, e muitas eram feitas de alguns tipos de pedras especiais, como por exemplo, o alabastro. Aqui eu tenho um cálice de alabastro. Esta pedra, largamente usada no Egito e também em Jerusalém, até nos dias de Cristo, é muito famosa. A Bíblia faz menção dela. Por exemplo, num episódio que você certamente conhece, Jesus estaria na casa de Simão numa ceia quando repentinamente uma mulher entrou com um vaso de alabastro contendo um perfume caríssimo e começou a derramar nos pés de Jesus. Você se lembra desse episódio? É claro que sim. Agora imagine se você estivesse naquela noite ali, quando todos estavam de repente sentados para comer e o ar é inundado com aquele aroma agradável de um perfume caríssimo. E Jesus ali é honrado como nunca antes, por uma mulher que sabia de fato o que significava ser perdoado. Que contraste entre ela, Judas, o anfitrião e o próprio Jesus, que queria salvar a todos e levar todos a conhecer o seu profundo amor. Sabe, não dá para falar desses episódios e da história sem um pouco de emoção na voz. Não dá para descrever isso de maneira fria. Afinal de contas, para nós que estamos trabalhando com a arqueologia bíblica, essa história é mais do que simplesmente a recordação de eventos de um passado longínquo. Não, não se trata disso. É a memória viva da história de alguém que amamos, o Senhor Jesus. É uma história que se faz presente através da nossa vida diária e através do seguimento que temos aos seus ensinamentos. Vamos agora falar um pouco de cronologia. Quando estamos apresentando um artefato para um grupo de alunos ou para um auditório que nos ouve, é importante deixar claro como aquela peça se encaixa ao longo da história. Na sequência dos eventos antigos, como aquela peça se encaixa? Em que momento ela foi usada? Por isso, nós costumamos usar em arqueologia dois tipos de datação. A datação absoluta e a datação relativa. Este assunto fugiria um pouco ao tema do nosso programa hoje. Por isso, de modo bastante simplório introdutório, vamos apenas dizer que a datação absoluta é aquela que envolve métodos laboratoriais, como, por exemplo, o potássio argônio, o carbono-14 e outros métodos. A datação relativa é aquela que tem maior quantidade de hipótese. Ela trabalha, por exemplo, com a comparação de artefatos. Eu vou dar um exemplo para você. Deixe-me tirar essas peças aqui para que você em casa possa ter uma ideia do que estamos falando. Veja que aqui nós temos três cópias de lâmpadas antigas datadas de época diferente. Cada lâmpada tem um formato diferente. A primeira é do finalzinho do período do bronze, mais ou menos 1400, 1300 a.C. A segunda seria do período do ferro, aproximadamente 1200 a.C. E a terceira já seria dos tempos do Novo Testamento. Uma da época de Abraão, a outra da época de Moisés, a outra da época de Jesus. Essas lâmpadas funcionam mais ou menos assim. Quando você tem uma fotografia de um carro, de determinado modelo, de determinado ano, você tem uma ideia de quando aquela fotografia foi tirada, não é isso? Exatamente. Mesmo que você diga mas esse carro foi usado muito tempo depois que ele foi produzido, claro, mas dá para ter uma ideia aproximada da época em que a fotografia foi tirada e também de quando ela não poderia ter sido tirada porque o carro não existia ainda. Da mesma maneira, quando encontramos em solo uma grande quantidade de lâmpadas como esta, podemos deduzir que essas lâmpadas eram largamente usadas naquele período. Logo, a população que viveu naquele extrato arqueológico deveria ser daquele período em que esta lâmpada estava sendo tremendamente usada. Geralmente, eles colocavam aqui nesta parte maior azeite de oliva e aqui, com um pequeno pavio, eles acendiam a chama. É formidável quando você escava uma lâmpada como esta sabendo que é a primeira pessoa que está tocando nela depois de muitos séculos que esteve debaixo da terra. E na ponta, muitas marcam ainda o fogo, tem ainda a marca da chama e você começa a pensar qual foi a última vez que essa lâmpada iluminou uma casa? Qual foi a última vez que alguém a utilizou? Qual foi a última vez que ela exerceu o seu papel de iluminar a escuridão de uma família? A arqueologia também tem muito espaço para a imaginação, para o romance e, como já dissemos, no caso da arqueologia bíblica, muito espaço para refletir sobre a fé. E já que eu estou falando em fé, que tal falarmos um pouquinho do louvor ao Deus desta fé? Eu quero ler com você algumas passagens bíblicas que falam sobre louvor e sobre a adoração através de instrumentos. Preste atenção em alguns textos da Bíblia que vamos ler neste momento. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência de sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e arpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve-o ao Senhor, aleluia! Que maneira maravilhosa os autores bíblicos encontraram para finalizar o livro de Salmos. Aleluia! É uma palavra muito especial que significa em hebraico, louvai-o ao Javé, louvai-o ao grande Deus, ao grande Senhor, ao grande proprietário de Israel. O livro de Salmos era um livro de cânticos de todo Israel no passado. Eles contêm músicas feitas pelas mais diferentes personagens mencionadas na Bíblia. Ali há músicas compostas por Davi, pelos filhos de Coré e até por Moisés. Algumas curiosidades sobre os Salmos e sobre os cânticos da Bíblia. A Bíblia menciona a história de diversos músicos. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 21 diz, O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. também na história de Saul, rei de Israel, é dito que Davi o acalmava enquanto tocava harpa. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, verso 23. A música também aparece em comemorações de guerra. Sucedeu, porém, que, retornando eles, quando Davi voltava de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. 1 Samuel 18, verso 6. E finalmente Davi, quando assumiu o trono de Israel, tocava perante o Senhor para louvá-lo. Assim diz 2 Samuel 6, verso 5. Os arqueólogos seguem várias pistas na tentativa de descrever hipoteticamente como seriam os instrumentos mencionados na Bíblia. Estas pistas podem vir através de relevos encontrados em vários palácios, por exemplo, da Assíria, da antiga Babilônia, desenhos encontrados nas paredes egípcias que trazem cenas de músicos, de instrumentistas, de cantores. É claro que esses desenhos e relevos serão menores no território de Israel por causa da proibição de Deus de se fazerem imagens de esculturas. Mas, o quadro que temos dos países em vizinhos a Israel nos dá uma ideia de como seria a música que eles também executavam. Uma outra pista pode vir através das culturas milenares que muitos beduínos e povos que vivem no deserto até hoje têm. Por exemplo, eu tenho aqui dois tipos de tambor daqueles mencionados na Bíblia. A palavra para tambor em hebraico é tov e pode se referir a diversos tipos desse instrumento. Esse aqui, por exemplo, que tem um som um pouco opaco, ele tem aqui a marca da afinação feita a partir de pedaços de madeira que esticam o couro de animal. Havia outros, porém, que eram feitos de metal, como esse que eu tenho aqui. O som era um pouquinho diferente em relação ao primeiro. Você percebeu? Na verdade, a Bíblia faz diferentes tipos de instrumentos. Ah, e antes que nos esqueçamos, o famoso tamborim diversas vezes mencionado na Bíblia pode ser um instrumento como o tamborim que conhecemos atualmente ou um outro tipo sem essas partes, sem esses pratos aqui. Esses pratos que ficam aqui no tamborim são geralmente chamados de símbolos. Você se lembra de 1 Coríntios, capítulo 13? Ali, Paulo, ao mencionar a importância do amor, chegou a dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O símbolo era esses pequenos pratos que ficavam aqui, que poderiam ser tocados à mão ou como parte de um tamborim. Se não tivermos amor, esse som não teria nenhum significado. A Bíblia classifica os instrumentos em diversos tipos. Os instrumentos musicais da Bíblia podem ser classificados do seguinte modo, de cordas, alaúde, cítara, arpa, de sopro, buzina, flauta, gaita de foles, pífaro, trombeta e de percussão, símbolos, pandeiro e cistro. Dos instrumentos que mencionamos, eu gostaria de destacar um do grupo dos instrumentos de corda. Eu estou falando de um tipo específico de harpa que certamente você já leu em sua Bíblia, mas talvez não imagina como seria o formato. Eu estou falando do famoso saltério. Isto mesmo, o saltério era um tipo de harpa e bem diferente do que muitos imaginam. Ele mais se parecia com um moderno violino. Ele teria um arco onde a pessoa tocaria mais ou menos aqui, aqui haveria cordas evidentemente e este era um instrumento que Davi muitas vezes tocou ao compor alguns de seus salmos. Aliás, sobre o nome saltério, deixe-me explicar a origem porque tem uma curiosidade aqui. O nome desse instrumento em hebraico é nebel, mas quando traduziram a Bíblia para o grego, traduziram nebel, o nome desse instrumento, como salterion e da palavra psalterion veio a palavra salmos, que até hoje usamos para nos referir aos hinos que Israel cantava e louvava ao seu grandioso Deus. Muito interessante, não é mesmo? Agora, indo para o término do nosso programa, eu gostaria de mostrar mais algumas curiosidades para você. Nós temos algumas outras peças interessantes aqui. Uma delas é esse instrumento que é um selo de um rei mencionado na Bíblia. Na verdade, ele foi o décimo quarto rei de Israel e este selo pertenceu a um de seus secretários. Aqui você tem o leão, símbolo da tribo de Judá e uma inscrição em hebraico que diz L'Chamai Eved Yeroboam traduzindo o servo de Jeroboam. Jeroboam foi rei de Israel por mais de 40 anos e embora durante o seu reinado o reino tenha se expandido tremendamente em termos geográficos ele foi duramente criticado pelos profetas de Deus por causa de sua apostasia. Agora, já que estamos falando em símbolos e também em selos esta é uma prática muito antiga. Deixe-me mostrar para você um selo babilônico muito anterior aos dias de Jeroboam. Na Babilônia dos dias de Amurabe já era praticado o uso de selos como este que você está vendo. O selo era cilíndrico e ele deixava sua marca na argila. Poderia funcionar para ilustrar um livro ou para assinar um documento. Agora você sabe então de onde a Bíblia tira a imagem para falar tantas vezes do selo e também do selamento. O selamento é um instrumento muito importante porque era ele que dava valor a um recibo a um documento mostrava a propriedade de alguém por isso a Bíblia e os escritores dela inspirados por Deus falaram tantas vezes do selo e do selamento num sentido espiritual. Agora o nosso tempo está chegando ao fim e não poderíamos falar de outras peças mas eu gostaria de deixar com você uma mensagem sobre o selamento de Deus. Ora, dos selos da antiguidade para o selo no presente tempo o selo do Espírito Santo todos nós devemos ter uma coisa em mente o selo indicava a assinatura de um proprietário ter portanto o selo de Deus em nós como recomenda a Bíblia é ter a assinatura de Deus em nós a sua assinatura como nosso salvador como nosso criador como nosso proprietário as pessoas que são seladas por Deus devem demonstrar que realmente pertencem ao Altíssimo e algo para você pensar você gostaria de receber hoje o selo de Deus? gostaria você de ter a certeza de que o Espírito Santo está em sua vida? pense um pouco nisso na verdade disso depende a salvação de toda a nossa alma isto é o que podemos ilustrar com a arqueologia e convidar você a refletir de maneira espiritual na história que os artefatos apresentam no próximo programa Evidências continuaremos a nossa visita pelo Museu de Arqueologia da Universidade de Andres aqui nos Estados Unidos da América até o próximo programa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri